O que as pessoas procuram quando chegam lá na sua academia e falam assim, mestre, eu quero aprender capoeira. Sim, ótima pergunta. Cada pessoa tem um objetivo. Aí eu explico. Pessoa de certa idade, eu explico. Fala que é a sua idade. Então, a gente vai treinar uma capoeira dentro das suas condições físicas. Mas eu quero voltar lá na pergunta que você falou, quem pratica mais, homem, mulher. Então, houve um período que nós tínhamos muito adulto e adolescente praticando capoeira. Recentemente, nós temos adesão muito de crianças. Se bem que, desde o início, a criança sempre teve mais adesão. Mas, ultimamente, muitas crianças. A gente sabe que hoje a gente tem uma concorrência tecnológica, a gente tem o WhatsApp, o celular, a gente tem as redes sociais, né? E videogame, enfim. Então, assim, a pandemia também contribuiu muito para que as pessoas ficassem, né? Claro, tinha que ficar em casa e ficassem mais aí nas redes sociais. Então, mas ainda busca a adesão maior às crianças, tá? O adolescente está médio, tá? Então, a gente tem que criar estímulos para trazer esses jovens. E o adulto diminuiu bastante a procura, tá? E, entre homem e mulher, hoje a busca pela capoeira é mais feminina. Tanto das crianças como no masculino. Desculpa, no adulto. Tanto na criança, jovem, adolescente, como adulto.